Come with me! Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Me encontra no Happy Cat. Acho que a Forkin pode estar encrencada. Já tô indo! Oi, pessoal. Beleza? Aqui quem falou no turno e no vídeo. Hoje estamos aqui de volta com a nossa série do Sunset Overdrive. Vamos aqui encontrar com o Sam. Forkin acabou de sair. Ela disse que sinais de fumaça na estação podem ser do Pure Green. Mas vi um monte de casca grossa por trás dela. Come até lá! Espera aqui. Forkin se dirigiu ao sinal de fumaça na estação de trem, mas alguns casca-grossas foram atrás dela. Ajude-a. Eu tô tentando entrar em contato com a Forkin, mas o telefone dela não funciona. Eu espero que ela seja bem. Ela deve ter desligado o telefone. Ou deve estar de saco cheiro quando a mensagem de dele. Pelo menos ela foi armada. Ela sempre tá preparada. Ela tinha um taco de beisebol e um livro sobre como fazer nós. Adverta. Eu tô no fundo da estação. Parece que uma legião inteira de casca grossa está ocupando esse lugar. Boa! Vai encontrar o Forkin na estação de trem. A gente já tá aqui, né? Oi, eu tô presumindo que é você aí embaixo. É, sou eu, sendo eu. Bom, continue fazendo o que você tá fazendo. Você é uma distração muito boa. Os cascas estão saindo da plataforma. Essa é a minha chance de resgatar Brew Cream. Dá pra ver ele? Não. Mas o sinal de SOS está vindo do trem na plataforma. Ele se transformou num trem? Eu vou entrar. Espera aí, eu tô quase na plataforma. Vê se tu faz merda. Esse é meu trabalho. Acho que tudo é essa. Bota ela no trem. Não machuca ela. Ele quer ela viva. Brew Cream não está aqui. É uma... Bom, Brew Cream não tá ali. Ela falou... É uma... É uma o quê? É uma bilada sino. É uma bilada sino. Bom, a gente tem que resgatar a Forkin, né? Caraca, eu tenho que acertar aqueles propulsores ali, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Caraca, velho. Acabou minha munição e eu caí e morri. Uh! Cara, eu tô com uma bomba. O que é isso? Eu tenho que parar essas coisas antes que eu bloqueio na estrada. Ah, de novo eu caí. Pode, filho da puta. Eita, Lelê. Boca suja. Tá muito longe. Caraca, precisamos de munição. Seguimos. Seguimos. Ah, chega. Brew Cream tá num caminhão de lixo, mas eles não sabiam onde. Caminhão de lixo, né? Todo o sistema de lixo é automatizado. Os caminhões estão equipados com transmissores de GPS. Se você voltar pra nossa base, eu talvez consiga descobrir uma forma de rastreá-lo. Ok, valeu. Eu já vou indo. Peraí. Como vamos nos comunicar com o Sam se não temos telefone? Ah, você sabe. Tecnologia. Tecnologia? Não vamos complicar as coisas criando buracos na forma em que vamos contar a história, tá bom? Ah, então ok. Vou voltar pra base e sumir magicamente quando você estiver no controle. Tá limpo. Nem é nada estranho. Missão concluída com sucesso, nota. Não mexer com o Forkin. Além disso, o líder Brew Cream está em um caminhão de lixo em algum canto da cidade. Aí cara, achei um novo lugar pra você se instalar. Mais espaço, feixu e melhor. Passa aqui quando puder. Ok. Olha, ele pediu pra coletar papel gíntrico, mas a gente já coletou. Descobriu umas coisas enquanto interrogava os cascas. Disseram que estavam trabalhando com o Norton. Ele tava fornecendo os planos pra melhores armas em troca de proteção. Ô escroto! Aposto que ele mandou eles pra estação de trem assim que desligou. Eu ia lá encher ele de porrada, mas ele tá com o restante da tropa agora. A única maneira de conquistá-los de volta é encontrar Brew Cream e devolvê-lo à tropa. Estamos cuidando disso agora mesmo. Preciso pesquisar sobre o sistema de caminhões de lixo. Seus sinais são analógicos. Difíceis de rastrear. Me liga quando tiver descoberto. Pode apostar. Beleza, pessoal. Antes de encerrar o vídeo aqui, vamos melhorar os overdrives aqui. Olha, tem uma arma minha aqui. Eu acho que o máximo de munição dela é 20, né? Eu quero ver se realmente vai aumentar. Tem um overdrive ali pra aumentar a capacidade de munição. A gente tem que ver aqui se a gente acha munição por aqui. Em algum lugar. Ok. Tem cascas grossas aqui. Agora que eu quero caçar munição, achar munição eu não vou achar, né? Vocês vão ver isso. É desse jeito mesmo. Vamos ver por aqui. Bem, eu tô numa ponte e vai ser complicado achar aqui, velho. Vamos ver aqui. Ah, sem caixas munição. Aqui também não tem. Complicado, velho. Nada de munição aqui. Mas tem um papel higiênico aqui que a gente pode pegar já também. Uh! Bom, mesmo assim eu já vou fazer então o overdrive aqui. Aumentar o overdrive. Fazer um upgrade. Que é aqui, ó. Capacidade de munição. Tilo unitário. Vai aumentar em 20%. Ok. Upgrade é X. Beleza. Bom, acho que deu certo, né? Destruí essa câmera aqui. Pera aí. Uh! É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiveram gostado aí, não esquece de apoiar com o like favorito. E pra quem não foi inscrito, se inscreva. Então, até o próximo. Um abraço. Falou. Fui. Fui.